Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League, estou aqui com o Pagode, fala aí Pagode! E aí? E mano, é o seguinte, esse aí eu encontrei o Pagode, porém vai ser que nem semana passada, vamos estar com um time de bots, porém, como vocês podem ver dessa vez, a bola vai ser um cubo, então vai ser um cubão, e vai ter o que? Não vai ter replay do gol, e o boost é 10 vezes mais rápido, vai estar uma loucura, né? Tá pronto o Pagode? É, vamos! Então, é, o Pagode vai ter que me obedecer, eu chamei ele aqui, vai ter que aceitar o que eu coloco aqui no jogo, né? Eu vou entrar aqui no time laranja, pode entrar no time azul, e vamos lá! E tem um Rumble, né? Tem que ter um Rumble, né, mano? O cara já tá treinado nesse modo, né, velho? Ah, devo tá assim! Nossa, mano, o boost! Eu voei aqui! Nossa, o boost é 10 vezes mais rápido, tem Rumble... Nossa, não! Nossa, mano, eu não... Eu tiro muito bom! Ah, não, defende, defende! E acho que foi o melhor! Nice! Meu Deus! Ah, Hollywood, fui eu com o meu poder do Rumble! Meu Deus! Meu amigo! O Sabertuff! Deixa eu ver os bots aqui, não, velho, só tem bot-boss! Deixa eu ver, tem aquele meh ali, aquele meh é ruim, mano! Eu acho que é o pior bot! Vamos ver? Não, mano! Ah, esse boost tá... Tá aloprado! Ah, meu é esse boost! Toma! Era tu, né? Já começou, né? Já começou a explosão! Não, bot! Ah, meu bot fez o gol contra! Aí, bot! Tá trollando, mano! Ah, esse boost... Nossa, eu tô muito troco, esse boost! Negócio é nem usar boost, tá ligado? Caramba, que olhou com o boost, tá ligado? Nossa, é agora! Ah, mano, quem é que tirou? Foi tu, roloco! Alguém te zoou, né, o boost, eu vi? É, o que... Nossa! Ah, mano, eu não posso deixar o time do Pagode ganhar, mano! Aqui, meu spot agora é tão bom! Olha aí! Ah, não! Agora o cara fez isso! Caramba, gente! Cara, eu nem tô tocando na bola, praticamente, velho! Ah, errei! Esse poder é o melhor, eu tinha que ter aproveitado mais! Nossa, olha o Cubo, velho! Uh, golaço! Beleza! Olha, eu fui explodido duas vezes, sabe? Eu acho que eu não fui explodido ainda, eu acho, né? Talvez fui! Nossa, mano, tá tenso! Ah, velho! Não, eu fui a câmera, eu fui a gol contra, hein? Gol! Vai, vai, Kiki, ajuda! Não! Nossa, mano, o Cubo é muito troll! Calma! Não, troll é esse! Vai, vai, bot! Vai, bot! Nice! Nice! Droga demais! Droga demais esse bot, mano! É o mid! Ah, não, mano! Ah, não pode ser! Cara, os meus bots são uma mãe na defesa, cara! Você não tá ligado? Você já, velho! Não, pagode! Tu foi explodido de novo? Eu nem vi! Sim! Tá bom! Mas teu bot fez o gol lá, mano! Os bots tem contra mim, velho! Pior que tem, deve ter muita coisa, mano! Vai, bot! Ah, mano! Ó, meus bots não tem nenhum save! Mentira! O C-block ali tem o save! Nice! Não, pagode! Agora tu me explodiu! Agora, ah, tu é o teto! Sim, mano! Fui chegar no mid-bot! Não, 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 não! Ah, não! Quem é que tirou? Maldito! A pessoa que era no mid-bot, teto! Faz sentido! Não! O que que houve, cara? Ah, eu tô bugado! Ah, mano! Você não! Ah, me chutou! Nossa! Que bicuda! Ah, não! Eu sei lá! Fui acordando aí! Nossa, que gol! Ah, pior que subiu! Quando tu pula, velho! Tu fica como? Não, não! Tu vai lá na lua, né? Tu é... Ah, não, pagode! Ah, não! Ah, acabou, velho! Bot miserável! Ele... Ele deu aquele poder pra ti e quase te ajudou! Boa! Vamos lá, bots! Vamos empatar essa partida! Nice! Explodiu o Shepard! Não! Não, velho! Quem congelou ia bater na bola! Boa! Olha que golaço! Vai ser gol! Certeza! Ah, mano! Eu tava até no meio campo, né? Ah, não, não, não! Vai, bot! Puxa! Aí! Nice! O cara me chutou aí! Tá ali na bola! Ih, meu Deus! Ah, não! O Shepard! Ah, o Shepard explodiu eu e o... C-block ali, mano! Desumiu! Ah, errei o Bush! Nossa, que cagaço! Acho que é melhor jogar sem Bush, velho, nesse jogo! Também acha! Tá louco! O Bush trola muito! Boa! Ah, não! Sai! Peraí, é quatro! Não, eu vou contar dessa vez, né? Não! Ah, mano! Eu trollei! Usei espinho na hora muito errada! Nice! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Não, Pagode! Tirou meu gol! Eu ganhei Exterminator, cara! Já explodi sete! É! É metade um pouquinho! Sai, bolinha! Nice, nice! Ah, esse bot! Fuh! Ah, eu tentei explodir! Não consegui! Ah, dá um pulinho e ele sai voando! Sai, Pagode! Nice, bot! Nossa, joga demais! Ah, não! Nossa! Não! Não! Foi tu, né? Foi tu, né? Não, sim, foi tricagado! Bateu em cinco negros ali na trave, gente! Ih, é muito troll, velho! Nossa! Olha o Pagode, mano! Brutal no zero! Posicionei ali o foguete, né? Só decolou ele! Golaço! Joga demais, mano! Ah, o time aí passou bem, né? Não! Por que que esse maldito bot deu o chute, mano? É, o seu time... Nossa, mano! Nossa, trolei! Eu tô atrás do mid! Olha o mid, cara! Ah, não! Olha o mid, olha o mid! O cara é artilheiro! Ah, e o meu time, cadê? Ih, ó! O Hollywood tá melhor que tu! O mid tá melhor que eu! Estamos quinto, aí, ó! Tem um bot melhor pra cada time! E o resto dos bots é uma mãe, né? Porque, meu amigo... É isso! O que que tá acontecendo ali? Eu fui pulando de novo! Tô com medo de ir ali, mano! Ah, não! Alguém? Vai lá! Shepard, mano! De novo esse cara me explodiu! Esse bot! Tô bravo! Opa! Não! Beleza! Não! Não! Maldito Shepard, cara! De novo! Ah, não dá mais pra jogar com o Shepard, cara! Gol contra! Não! Não foi gol! Tira da porra, velho! Não! Oh, mid, cara! Ah, trolei! Trolei! Ó, tô trolando! Mano, olha o mid! Olha quantos gols que ele tem! Tem quatro gols já, mano! Tá carregando, né? Ó, o C-Block! Meu Deus, meus bots jogam demais! É sempre assim, né? Minhas portas tão lá! Não, mano! Não dá! O Shepard, não dá! Não dá! Ô, eu juro! Ele já me explodiu umas cinco vezes, cara! Umas quatro, só no último minuto! Ô, eu tô jogando mal, hein? O mid tá carregando! Eu contei quantas vezes eu fui explodido já, hein? Vai, eu não contei, mas eu só fui pelo Shepard, acho! Uma vez por ti! Eu tô contando! Essa foi quanta já, o Pagode? Já foi sete! Caramba! O que que tá acontecendo? Não! Ah, trollaram! Ah, velho! Nem! Boa! Não, não tinha! Entra a bola! Entra a bola! Ah, time! Tirei! Ah, não! Que isso? Não foi! Faz o golzinho contra aí, por favor! Olha aí! Ô, o mid joga demais, mano! Nossa, golaço! Pagode, mano! Ah, mano! Eu tô trolando! Ah, velho! Vamos, time! Chuta pro gol aí! Faz alguma coisa! Não! Foi tu que puxou, né? Sim! Filho da mãe! O cara tirou meu gol muito na caruda! E ó, tu é o melhor do teu time, eu não sou o melhor do meu! Tenho que admitir, eu tô sendo carregado pelo mid! O mid joga demais! Mas eu tô numa treta aqui, mano! Com o Hollywood! Que tu não tá ali... Ah, cara! Que raiva desse puxo! O Hollywood não! É com o Shepard, mano! O Shepard tá... Tá me explodindo muito, cara! Ah, não, velho! Olha essa bola! Tral demais! Ah, eu não sabia que eu ia acertar! Que bom que eu não acertei! Ô, time! Faz um golzinho aí, pô! Pera! Não! Não! Ah, mano! Pegue um exemplo do mid! Do mid! Mid tá jogando muito, velho! Sai! Sai! Foi tu que eu chutei? Foi! Nossa, mano! O mid joga demais, hein? Na morro, velho! Olha, quatro gols, seis... Oito chutes o mid deu, mano! Meu Deus! O pagode tá carregando o time daí! Vai, time! Vai, time! Só chuta! Aí! Ô, meu time não chuta, velho! Caramba, mano! Cara, cupo mais boost dez vezes não tem como, velho! Ah, não, velho! Ah, não dá, velho! Eu não acerto nem a bola, mano! Eu explodido de novo, velho! Olha o C-block, mano! Meu Deus! Cara, é um deus da defesa! Ok! Boa! Nossa senhora! Hollywood! Tomou! Sete a seis, né? Vai empatar ainda o pagode! Se tu for ligeiro... Ai! Ah, o que que tá acontecendo, mano? De novo cheio pra cara! Eu tô te falando, mano! Não dá, velho! Ah, não tem como, não tem como, mano! É muito... Ah, o cubo trola demais! Na moral, velho! Vai! Ah, não! Pra quem me chutou, desgraça! Não, não, não! Eu ia fazer o gol! Porra! Não, velho! Eu ia fazer o gol! Sai, bolinho! Aí, gente! Ô, quem me chutou no final? Eu ia pegar a bola com o espinho, o cara me chutou, velho! Não, olha o mid, mano! Tá até com o chapeãozinho de pirata! Carregou demais, mano! Carregou demais! Eu não digo nada! É, ó! Trezentos pontos, mano! Pior, eu fiquei com menos pontos que tu, mano! O mid joga demais! Não tem como! Ah, tá louco! Valeu aí, pagote, pela partida, mano! Não, os boys tem algo contra eu, velho! Eu fui explodido oito ou nove vezes!